Há dois jogos sem vencer, o Futebol Clube Porto queria voltar às vitórias e pela frente tinha o sempre complicado Sporting de Braga de visita ao Olival. Mas a equipa de Tulipa acabou mesmo por ser a primeira a chegar ao golo. Aos 22 minutos, jogada pela esquerda, com combinação entre Leandro Dias e Candal, que após passe de Diogo Abreu entrou na área para rematar para a defesa de Veríssimo Silva. Francisco Conceição foi o mais rápido a chegar à recarga e rematou para desfazer o novo marcador. 13 golos em outros tantos jogos para o extremo portista esta temporada. Mas 4 minutos depois dos arsenalistas restabeleceram a igualdade no resultado, o árbitro sinalou grande penalidade por mão de Fábio Cardoso dentro da grande área e na conversão, Telmo Neves atirou a contar. O golo não abalou o Futebol Clube Porto, que aos 31 minutos chegou a 2-1 por intermédio de Diogo Abreu, assistido por Francisco Conceição. Os dragões pressionaram a defensiva bracarense. Mérito para Francisco Conceição, que interceptou o passe de Zé Pedro e depois de pintar o central arsenalista já dentro da grande área, exprou pela entrada de Diogo Abreu para servir o camisola 10 dos Azuis e Brancos. Oitavo golo da época para Diogo Abreu, que assinava assim o 2-1, o resultado ao intervalo numa jogada conduzida de forma superior por Francisco Conceição. Em o extremo dos dragões esteve também ligado ao terceiro golo portista. Após passe de Diogo Abreu, trocou as voltas a Leonardo Buta, apostou na velocidade e ofereceu o golo a Leandro Dias, que apareceu ao segundo posto a finalizar. Gol festejado por toda a equipa e que deixava os Azuis e Brancos confortáveis na frente do resultado. Foi o segundo golo de Leandro Dias esta temporada. Aos 62 minutos, Pedro Vieira foi derrubado por Zé Pedro dentro da grande área e o próprio ponta-doença encarregou-se de converter o castigo máximo no 4-1 final. Vitória do Votópolis Porto, que soma assim 4 pontos na segunda fase, menos 2 quilômetros e o ar.